Olá pessoal do Empreendedor Vender, não aguentei, eu vim hoje de novo aqui na Feira do Empreendedor do Sebrae, dois dias, tive ontem que foi segunda-feira e hoje, terça-feira é o último dia, acabou, hoje acabou, mas eu vim aqui ó, tô com o Miladio aqui ó, dá um e aí, Miladão tá aqui ó, valeu, nós estamos passeando aqui ó, que tem muita gente cara ó, dá uma olhada, corredorzão, muita coisa pra lá, e aqui mais corredor, muita coisa pra lá, e aqui mais corredor, muita coisa pra lá, tem de tudo, aqui tem muita franquia né, o que você achou daqui, tem muita gente querendo fazer mini franquia, muita gente querendo empreender, então tá tentando ver aí o pessoal querendo ensinar o pessoal, gente querendo ensinar a empreender, o Sebrae faz isso né, É, o Sebrae eu acho tanto, tanto que o pintor acho da Feira é o Sebrae né, Sebrae e vários parceiros, agora tem... Mas quem quer ter uma oportunidade pra abrir um negócio, tem mil opções aí, é só escolher uma que te agrada mais, que caia mais no teu gosto Aonde vai botar o dinheiro? Aonde vai botar, aí depende do dinheiro também, de quanto você tem pra investir e acertar uma área que vai reduzir o seu agrado Do empreendedorismo? Isso Ou seja, tem muita gente que deixou emprego e muitas vezes quer abrir um negócio pra outro Tá desempregado, tá precisando de alguma coisa, de repente não tem alternativa, então tá tentando ver aonde começar a investir um pequeno negócio pra se tornar um grande negócio Mas tem que tomar muito cuidado, se não perde dinheiro Perde tudo, porque também não é todas as opções que tiverem aqui, você tem que analisar a ver Muito bem, porque senão você põe o seu dinheiro e depois muitas vezes fica sem nada, aí é pior Tá certo, então tem muita franquia Tem, tem muita franquia, empresas Tem muita coisa de marketing digital, né Marketing digital que pode ajudar o seu negócio a desenvolver Tudo, tem aí praticamente, e vários outros segmentos também oferecendo serviços de segurança, de monitoramento De qualidade, de segurança De contabilidade, de banco, de financiamento de banco Tá tudo aí Tem o mercado pago também, o pessoal gasta As maquininhas de banco estão todas aí É, porque todo negócio tem que passar hoje pelas formas eletrônicas de receber, que são os cartões de crédito São as maquininhas que fazem a interface entre o cartão e o banco E aí, a maquininha tá aí Você vai ter que escolher qual é a melhor, porque o caso, a custa e benefício Legal, vamos dar mais uma passada aqui Já fomos por aqui, não? Não, ainda não Vamos mostrar Vou virar pra lá um pouco, hein Pra você ver o que é que tá rolando lá na frente Aí, ó To go congelados Mídia do Pão tá ali Opa Delivery Muti Outlet de Langerie, tá aqui, ó Outlet de Langerie Por aí vai MemoCat Catavento A rede Catavento Senhora Unha Tá lá, ó Senhora Unha E olha aí Tem gente pra lá Tem gente pra cá E tem gente pra cá E pra cá também Tem gente Que tem menos Tudo bem? O Artesã RDL Crochê Aí com a gente Vamos caminhar pra onde Tem gente Tem muita gente aqui Vamos caminhar um pouquinho pra cá Primeira franquia de incorporação imobiliária do Brasil Olha aí, franquia de tudo É franquia de tudo É franquia de tudo Sanduíche de sorvete Essa nunca vi Vem lá Total açaí Saladenha Eu amo condomínio Tem um Eu amo condomínio Ali Dá pra amar condomínio? Não Acho que não Tá difícil Mas o cara botou lá Eu amo condomínio Vistoria veicular Tá aí, ó Visão total De soft set Tecnologia Desbravadores Aí Aí tem arma, hein? Olha aí Os desbravadores Estão as armas lá em cima Pendurada Tá vendo? MT Soluções Faça gestão do seu negócio Algar Telecom WebStory Tine Herp Vamos lá Vamos E vamos pro fundo Universo Cash Bank É dinheiro ST3 está aí Remarca automação comercial Tá também GZ Sistemas Shigueto Indústria comércio De máquinas Limitada Vamos lá Linguiça artesanal Tem estande de crochê? Você viu estande de crochê por aí? Não Aqui Espera aí, vou virar Você viu algum estande de crochê aí? Não Não Crochê não, não Artesanato aqui Praticamente zero Tem só um pedacinho Tem um trechinho lá 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 Próximo da entrada Que deve ter ali Vinte, vinte e cinco Trinta Vamos colocar aqui Trinta boxezinhos Trinta boxezinhos De artesanato E alguns É mais de comida Do que de artesanato Propriamente Mas tem tudo Mas é pouca Minimamente Quem quer artesanato Vai visitar a feira Que vai começar amanhã Amanhã De amanhã até domingo Na Bienal do Ibirapuera De amanhã até domingo Na Bienal do Ibirapuera É a feira de artesanato Aí sim Ali tem muita coisa Não percam De amanhã Quarta-feira até domingo No Ibirapuera Na Bienal Não sei não Eu acho que é grátis Eu acho que é grátis Mas aqui não tem não Crochê Stand Crochê Zero Vou virar pra lá de novo Tá aí ó Altec Tá aí Tratamento de água Filtro de água Oceanic Imports Aí GetNet Tá lá Meu Software AlterData Tá aí Software D2W Marketplace Ali é Marketplace D2W É como se fosse um Voibis Voibis Programa de fidelidade Para a empresa Da Gol KLM BNDES Tá aí Amway Tá aí Se crédito Tá aqui também Meu Tem muita coisa aqui Tá vendo? Olha lá Tem gente pra lá Tem gente pra lá Aí Crochê Tá dizendo É grátis sim Se cobrar Fica difícil É grátis sim É grátis É de graça É de grátis Obrigado De quarta a domingo Se é de graça Se é de graça Eu vou Três vezes Se fosse pago Eu só ia uma Vou quarta Quinta e sexta Se prepara Leva cartão E pega cartão E aqui tem mais Cielo Tá aí Bradesco Tá lá PagSeguro Tá aqui Meu Aqui é grande Aqui é turma Da grana Turma de bancos Vamos virar Direito Aqui Turma da Cielo Tá aqui Meu É muita coisa Aqui Último dia Aqui Da Fer do Empreendedor Do Sebrae Aqui No IMB Vamos pra lá Vamos virar aqui Opa Vamos lá E vai Serasa Experian Tá aí Serasa Tá vindo C6 Bank Tá aí Também Vamos por aqui Legal Legal Até o Google Tava aqui Vamos ver Se é pra lá Aqui é a sacola Da Cicorp É Aqui é assim Olha Essa menina Já quer me Vivar Cara Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui assim A menina Aqui E a Cicorp O que faz a Cicorp A Cicorp É uma cooperativa de crédito Que tem os mesmos produtos de um banco Só que as taxas e os juros são menores Olha aí Aqui você atua como associada Não como correntista Aí Precisou de dinheiro Fala com essa menina Como é teu nome Valeu Thaís Tá com a grana Valeu Sucesso E aqui Vamos dar uma olhada Aqui quem é Google Eita Nossa Cheguei no Google Olha aí Google Vamos ter Olha aqui Olha o G Aqui Olha aí A turma vai brincar No G do Google Tá valendo Tá lá Google Legal Aí o pessoal já aproveitou Vamos dar uma entrada aqui Nesse stand O Google Eu quero ver Não Não tem não Vamos lá O Google tem até Tem até Algodão doce Deixa eu dar uma olhadinha aqui Google 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 Aí o pessoal do Google Os remientes Vermelho Verde Amarelo Seis chapéus aqui E aqui É isso Olha aí Google É menino Golpedão doce Olá É isso Último dia de feira A coisa tá agitada Aí ó Google Sossega Maria Christian Artes Aí Bom Agora eu vou Virar pra cá Agora eu vou virar pra cá Já transmite muito Vamos salvar Vamos publicar no YouTube E Hoje eu trouxe o menor Aqui Miladão Que gosta de Empreendedorismo Pra visitar Toda feira Muita gente Olha aqui Pra essa câmera aqui Lá Lá em cima 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 Muito boa feira Vale a pena Agora já me dá mais No final Fim de feira Mas tá valendo Lá em cima Lá em cima Tem mais empreendedor Venha visitar E quem quiser empreender Procure o Sebrae também Que o Sebrae ajuda Legal E o empreendedor e vender Também tá Só que tá com o artesão Esse artesão Fala com o empreendedor e vender A comunidade de maior reputação Na internet Envolvendo o artesanato Valeu Sucesso sempre Beijo galera Obrigado Um abraço Tchau Boa tarde Até a noite Não falem 18 Às 21h30 Eu te encontro No Instagram Segue a gente lá A gente é só aqui Você é rápido